Nem meia hora, Ana Paula, eu acho que foi rápido até demais. Ele saiu de lá arrasado, coitado, não? É, ele parecia um morto-vivo. Xana, você conhece bem essa moça? Não, é um contato assim, normal, agradável, mas sem muita intimidade. Ela dorme com outra moça lá na pensão, fez mais amizade com ela. E esse outro homem que foi o motivo de tudo, quem é? Ah, eu não sei, Ana Paula. Eu nunca percebi ninguém atrás da Luciana. Nem me lembro dela atendendo telefonemas estranhos, nada. Eu fiquei surpresa quando soube. É uma moça fria, calculista? Não, eu não acho. É uma moça simples, bem educada, quieta, fala pouco. Olha, eu acho que ela está apaixonada mesmo por alguém. Ela foi muito decidida ontem. Eu tinha a impressão que ela seria capaz de brigar com o mundo se fosse preciso. No fim, ela me disse que só se arrependia de ter cortado o vestido. Que é o que menos importava, né? E o pessoal lá na pensão? Comenta o que a respeito dela? Ah, quase nada. Ela pouco saía e quando saía era sempre com o seu Rogério. Todo mundo caiu das nuvens, ninguém esperava. É, eu imagino o que aconteceu com ela. Ela deve ter se apaixonado depois que assumiu o compromisso. Tentou levar até o fim o casamento com o Rogério, mas não conseguiu. Ela me pareceu sempre uma garota assim, muito tristonha. É, mas corajosa. É uma mulher de coragem. Eu tenho certeza.